Bem-vindos ao Santa Cruz! Tem alguém fora? Vou te ajudar! É nós. Eles não vão parar até que nós nos matem ou que nós os matem. Pessoal, olha só agora essa história. Um homem acredita que morreu em um acidente de moto e que se tornou um zumbi. Um ex-soldado acredita que se tornou um cadáver que anda. Depois, deu uma condição médica rara ao convencer de que ele estava morto. Warren McKinley disse acreditar que ele já morreu. Warren viveu em uma estranha realidade alternativa por 18 meses depois que ele ficou convencido de que tinha morrido em um acidente de moto. O rapaz de 35 anos, que mora em Essex, Brantley, Inglaterra, disse o seguinte ao The Mirror. Eu sei que soa totalmente estranho, mas eu realmente acredito que morri no acidente. Mas por algum motivo, meu espírito não saiu do meu corpo. Eu estava convencido de que eu não precisava comer porque eu estava morto. Eu não sentia mais necessidade de comida. Eu me sentava por horas em um quarto, se recusando a falar com qualquer um. Por 18 meses, Warren acreditou que tinha morrido naquele acidente de moto. Warren ficou lutando pela vida depois que o acidente deixou uma lesão cerebral séria, ruptura de pulmões, costas e pélvis quebradas. Bem, você pode dizer que esse cara está louco? Só pode. Mas existe sim uma explicação. Os médicos do Centro de Reabilitação de Hadley Card, que trataram William após a sua saída do hospital, mais tarde, diagnosticaram-no com Síndrome de Cotard. Depois que ele contou a um terapeuta, que pensava ter morrido no acidente, Warren disse o seguinte, Eu sabia que algo não estava certo, mas eu não tinha ideia do que era. Eu senti como se eu fosse literalmente um homem morto andando. Era como se eu fosse um fantasma. Mas o que é Síndrome de Cotard? As pessoas que sofrem da Síndrome de Cotard, uma condição neurológica, acreditam que partes do seu corpo não existem ou em casos mais raros. Pensam que todo o seu corpo morreu. Mais de 10 anos depois, Warren disse que já não acredita que está morto, mas que sua vida mudou. Eu sou alguém diferente agora. Mesmo agora sabendo que não morri, que eu sofro da Síndrome de Cotard, eu ainda luto com os desafios diários de viver com uma lesão cerebral. Então pessoal, essa foi a história de Warren McKinley, o homem que acreditava ser um zumbi. E aí, você gostou do vídeo? Compartilhe, dê seu like e comente no canal. Ajuda o canal a crescer, porque aqui você sabe que os mistérios não têm fim. Ele tem contatos estranhos e usa um casaco marrom. Investiga histórias incríveis e as publica no canal. É mistério, é mistério, é doutor mistério.